fala galera do youtube tudo bem com vocês aqui que fala com vocês é o leo do canal perdi o controle não se esqueça de se inscrever no canal perdi o controle temos vídeos todos os dias de lives né de fifa e de pés não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos de notificações e hoje vou com um vídeo de opinião aqui um vídeo todo mundo tá pedindo para mim para eu fazer não é craque neto será que dá para fazer o vídeo hoje opinião sobre esse vídeo é opinião sobre pés o fifa qual melhor se jogar com o melhor para comprar vou começar aqui sobre vou começar aqui com o fifa 2019 vou dar minha opinião sobre 2019 aqui e vou contar os pontos positivos e os pontos negativos deste jogo do fifa 2019 um dos pontos positivos fica por conta das licenças as licenças da uefa champions league temos a licença da uefa champions league que agora e aí assinou com a com a e uma uefa champions league né assim nunca a euro né temos a licença da uefa champions league temos a licença dos times tem muitos times necessários muitas ligas necessárias um dos pontos positivos do fifa e por conta também um dos pontos positivos do fifa é o conta é essa sensibilidade de se jogar é bem fácil de você aprender a jogar não é igual no pés que é mais complicado é depois que você domina o jogo no fifa você consegue jogar é um jogo bem melhor melhor é a jogabilidade do fifa na minha opinião é melhor que o do pés esse ponto positivo a jogabilidade a jogabilidade do fim foi melhor mas é a jogabilidade é melhor é times necessários é o modo online modo online é bom jogar mas tem muito que quer fazer pontos jogar é um pouco positivo também do tipo é o modo do carreira o modo carreira do alex hunter o modo carreira de treinador é bem legal você vai gostar de jogar esses modos são modos bem legal um dos pontos do tipo do fifa é um dos modos assim bem legais bem desenfriadores que você jogar é bem legal tem muitas animações eu acho bem divertido é esse modo aí que tem no fifa né isso aí eu dou um carinho para os fãs de fifa e os fãs eu acho que estão alegres né com isso em compensação agora os pontos negativos bom agora vou para os pontos negativos do fifa que fica por conta é é dos jogadores né os jogadores em campo parece que estão patinando no campo fica tropeçando um no outro é a bola a bola do fifa parece que que anda anda assim não sei explicar parece que não anda a bola ela ela não respira igual nos pés né no campo parece que ela ela anda lisa assim não respira é um pouco positivo negativo né do tipo né é o campo também parece que aparece um tapete não parece que é gramado você olha assim sei lá a textura do campo nem zoado no fim o gráfico do campo é a minha opinião né gráfico do campo né o gráfico do fifa também é um gráfico bom mas não é um gráfico um gol do pés e o ponto negativo do que eu acho meio pobre é apesar de um modo carreira tem bastante animação eu acho que o ponto negativo do fifa fica um pouco dos gráficos né outro ponto negativo também é um handicap que tem no modo online no modo ultimate team tem muito handicap no fifa galera não sabe quanto tem de handicap no modo ultimate team se eu tiver jogando online contra a pessoa é você não consegue jogar porque você passa muita raiva porque o handicap é handicap para você o handicap para o seu adversário isso é um ponto negativo do fifa né e um que foi um jogo bom de jogar mas não é bom assim igual os outros na minha opinião esse que foi de 19 é um dos piores fifa é pior que o 18 é o pior que o 17 é pior que o 16 a e aí pegou muito e fazer esse tipo que fazer muitas mudanças de ptk a bola é isso deixou o jogo muito ruim é outra coisa também é fica um ponto do momento jogadores é muito fora da realidade na minha opinião outro ponto negativo do fifa também é o clima dinâmico no clima dinâmico e agora vou com os pontos positivos do ptk 19 agora vou falar para vocês do pés do 2019 e não se um ptk 19 bom um dos pontos negativos vou começar com os negativos ponto negativo tem poucos times necessários é a juventus não está necessidade nem real madrid só os times brasileiros estão 100% necessários e outros times da poucos necessários só tem o brasileiro estão necessários 100% só os times uniformes não tem o fx league e se você não tiver ps4 aí se você tiver ps4 você instala o option file se você não tiver se tiver um xbox one não tem como se instalar o option file isso é um ponto negativo se você tiver xbox one não tem como se instalar o option file se instala só no ps4 então se você tiver um xbox one você tá ferrado esse é um dos pontos negativos do pés poucas licenças é você vai ter que se lascar com option file para o jogo ficar mais realista porque o jogo tem poucas licenças poucas mesmo pouquíssimas licenças aí se você não arrumar isso aí não dá para jogar o jogo dá para jogar mas o jogo fica muito sem realidade e isso é um dos pontos negativos do pés né mas são os pontos negativos que você consertar negócio no fifa que não dá para consertar no pés tem pontos negativos mas dá para consertar agora eu vou para os pontos positivos do pés o pés é apesar da jogabilidade ser meio robótica ainda não é igual do fico que você consegue movimentar os jogadores consegue tocar consegue vibrar apesar da jogabilidade ser meio robótica ainda robótica ainda na minha opinião é bem legal de se jogar se você conseguir dominar essa jogabilidade aí você consegue jogar não é igual o fifa mas você consegue jogar mas não tem quem é um que domina as habilidades do pés né é bem difícil você aprender mas depois que você aprende você vai embora você consegue jogar o pés 2019 é um jogo bem divertido de se jogar é mais arcade não é realista na minha opinião ele é arcade o que é realista no pés é um quesito extra campo né a torcida é bem realista você consegue ouvir o grito das torcidas é você consegue ver o estádio balançar praticamente né quando você faz o gol é bem legal assim na minha opinião é um dos aspectos positivos do pés né é outra coisa do pés ponto positivo do pés é os movimentos dos jogadores são bem realistas é os jogadores têm vários movimentos de chute né igual no fifa aqui no fifa tem poucos movimentos do chute é do chute do cruzamento no fifa parece que é tudo igual parece que o jogador chuta tudo igual no pés não cada jogador tem um movimento diferenciado do chute na hora do cruzamento no toque é bem legal e na hora de correr também é um jogador corre meio por fundo assim ou corre reto é bem legal o pés cada jogador tem uma característica de correr de comemorar o gol bem legal assim é bem realista é esse quesito sobre o jogador nem outra coisa também é a bola no campo parece que a bola tá rolando no gramado mesmo tá rolando um tapete igual no pifo outra coisa ponto positivo do pés é o clima dinâmico é parece que você quando você tá jogando no sol parece que tá no sol mesmo quando você tá jogando um clima nublado parece que tá nublado mesmo quando está jogando no campo molhado o campo fica molhado mesmo jogador joga escorrega bem legal é bem legal o jogador fica molhado o jogador fica todo molhado a roupa do jogador fica molhado bem legal é um ponto positivo do pés na minha opinião né é um ponto positivo do pés é também um jogo divertido de você jogar de dois é um jogo divertido para você jogar master liga mais um ponto negativo da master liga é que a master liga do pés é bem pobre tem poucas animações não é igual no pipa o modo carreira tem bastante animações é a master liga do pés é bem pobre mas não deixa de ser divertida na minha opinião é bem divertida bem desafiadora mas não deixa de ser divertida né é divertida é se você tiver ânimo para jogar você consegue jogar o jogo é bem divertido se jogar a master liga agora um ponto negativo do pés também é o modo my clube o modo do pés na minha opinião é muito zoado porque tem muito handicap handicap lá é terrível é terrível tem handicap dos dois lados no fifa e no pés mas parece que o handicap desse pés aqui tá maior que o do fifa viu na minha opinião então é isso galera se você gostou desse vídeo de opinião do pés 2019 se inscreva no canal e vou dar minha opinião final para vocês qual é o melhor jogo na minha opinião melhor jogo de se jogar hoje é o pés 2019 o pés 2019 ganhou essa batalha contra o fifa para mim o pés 19 apesar das poucas licenças é melhor do que o fifa ainda tá bom galera então não se esqueça de se inscrever no canal se inscreva eu vou ter vídeos todos os dias lives e vamos rumo aos 500 inscritos falou galera fique com deus e até os próximos vídeos falou